Salve, salve galera do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Jaguar Blog, beleza? Mais um vídeo pra vocês e bom galera, hoje estamos aqui, hoje eu vim trazer mais um vídeo bolado pra vocês, espero que você goste de coração, deixa aquele like, se você não gostou também deixa de like, é muito importante pra mim saber se vocês estão, né, pra mim saber qual que é a opinião de vocês, comenta aqui no canal se inscreva, e hoje eu comprei hoje não, comprei Files, uns 3 dias, chegou hoje é... duas peças pro computador tá bom? Comprei duas, pra dar um tchan aí, um visual, talvez vocês tenham visto na thumbnail eu não sei, mas tomam de volta, mais um vídeo se inscreva aí, compartilha com seus amigos e vamos lá pra mais um vídeo sem óculos ou com óculos? comenta aí embaixo com óculos, sem óculos, né? é que eu não enxergo, rapaziada não enxergo, mas que dá pra usar sem óculos então vamos lá pra um unboxing aqui dos acessórios que eu comprei, foi um cooler um air cooler e uma fan pro computador, né? pra dar um tchan, pra dar um tchan, rapaziada dá pra dar um tchan no computador, senão não é game com LED ainda, tá ligado? então vamos lá pro unboxing nossas encomendas como eu tô com o mamão, eu vou fazer uma mágica, tá rapaziada? astalavista, astalabin se você quer abrir isso aqui, faça assim olha lá, rapaziada disco voador agora é esse sei lá se eu já fiz a mágica vamos fazer de novo astalavista, astalabin se você quer abrir isso assim, faça assim comprei essas duas peças aqui pro computador apesar de eu tô aqui na mesa da sala ainda porque ainda não comprei a mesa espero que um dos próximos vídeos seja unboxing da minha mesa né? então vamos lá agora instalar lá vamos primeiro abrir, né? que isso é unboxing isso aqui, rapaziada né? então nós temos que primeiro abrir vamos ver o que que eu faço aqui pra apoiar os telefones aqui, tá? se eu conseguir, né? tá cheio de coisa essa mesa aqui, rapaziada nossa ó aqui, ó eu aqui, ó tomando multa ó eu aqui, mãe ó eu tomando multa lá é multa, rapaz quem quiser pagar minhas multas aí chama no PV deixa um like, hein? deixa um like vamos lá pro unboxing primeiro pra isso aqui nossa, tô ansioso pra isso aqui, rapaziada só vamos abrir direito, rapaz manuel ó, nossa que bagulho gigante, rapaziada olha na foto parece ser mó pequeno o negócio é grande, hein? só esses seis toys tem que saber, né, moço? não ó lá pronto, agora vamos pro próximo tira essa desgraça daqui meu Deus do céu próximo um fã, rapaziada um fã ó lá ó oxe na foto parecia ser diferente não, moço ah, não gostei disso aqui não, viu? parece o LED os LED lá, ó ah não, não gostei muito bem disso aqui não mas tá bom, né? pra fazer é então vamos lá instalar, rapaziada já deixa o like já deixa o like nossa, onde é que liga isso aqui, véi? que eu não sei onde é que liga esse negócio não ó aqui nem sei onde que é nossa, vai ter que abrir a tampa de trás meu Deus a tampa de trás vai pra explodir tanto o fio não sei como é tem manual aqui? vamos ver como é que liga, né? então vamos lá, né, rapaziada? vamos primeiro tirar esse culo aqui da Intel, né? 10 anos de Intel já a Intel não manda um culo e decente, véi é o culo da Intel não acredita que aquele desprocessador lá i900k não sei de quanto você vai conseguir com esse negócio velho feio aqui, véi tirar aqui primeiro, né? agora vamos lá ó lá, rapaziada tirei aqui, tá? pegar um lenço pra limpar limpar tirar essa pasta térmica porque aqui no arculio vem outra vem uma que não sei se é boa mas galera, não vá montar o seu arculio sem pasta térmica, tá? e lembrando que eu já botei outro HD também aqui tô usando um, dois o SSD aqui, ó vamos lá pegar um papel pra ele dar uma limpada ó, rapaziada você vai pegar essas pecinhas que vem aqui, ó é tá vendo aqui, ó vamos pegar a chave de fenda aqui, ó as fendas aqui, ó tá vendo? uma duas três você vai botar na do meio você vai encaixar essa aqui, ó esse negocinho no meio, tá? ou seja assim, ó ó lá, ó foi na do meio ó aí você empurra até firmar depois que você botar depois que você botar o negocinho ó você vem aqui só encaixar no buraco da da placa mano no buraco e empurrar pode empurrar com força tá ligado? eu já encaixei já aí faz um tech tá encaixadinho, rapaziada agora isso aqui que vai ser a parte mais tomara que isso aqui não atrapalhe minhas memórias RAM nossa, o bagulho é um gigante então, eu vou aplicar a pasta térmica agora e já volto aí mano, eu achei que veio muito pouca, velho vocês acham? o que vocês acham, rapaziada? eu achei que veio muito pouco nesse papelzinho aqui, mano será? se é pouco acho que não, né? porque quando o bagulho sentar vai esparrar, né, rapaziada? então vamos lá tentar colocar isso agora finalmente mano, que olha isso aqui cortei até meu dedo, velho que pau que eu paguei pra instalar esse negócio aqui, rapaziada não tem noção, mano e ficou eu não sei não, hein, rapaziada ficou meio estranho aqui, ó porque ficou em cima aqui da memória RAM e eu vi que tá meio tá ligado? mas ligou mano, olha isso paguei pau, hein, rapaziada acho que eu tô suado tirei câmera, tirei tudo já consegui ligar aí, rapaziada tá pronto agora sim tá game, não tá? tá pra ser game, calma aí calma aí, calma aí, calma aí tá 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 olha lá o bichão nossa vamos conferir as temperaturas mano, eu paguei um pau desgraçado, velho por quê? vou explicar pra vocês logo quando eu fui colocar quando eu fui colocar, rapaziada é tá ligado? aquela calma aí é uma presilha, sabe? aquilo ali, ó esse ferrinho aí, ó isso é uma presilha que prende lá naquele negocinho aqui, ó esse negocinho aqui ó essa puta ventão que tá aqui tá é uma presilha aí essa presilha aqui eu botei virado pro lado então não ia dar pra encaixar a memória RAM tá ligado? pra tirar, mano que sacrifício que vocês não tão ligado nossa, mas ficou bonitão, hein? olha que da hora será pra eu ter comprado de outra cor, né? sei lá um verde, um azul tá bom tá game agora vamos verificar as temperaturas, rapaziada deixa eu colocar logo o vidro que é melhor, né? vamos tirar a volta aí nossa, me enrola aí que da hora só que eu tô meio preocupado, mano porque eu sei que isso aqui tá um pouquinho mais pra cima, tá ligado? esse aí, curto aqui porque tá pegando aqui na memória RAM, rapaziada e ele tá meio tipo assim, tá ligado? é pra ele tá assim ele tá assim não sei, tu mais que esteja é coisa do processador certo vamos ver aqui agora, rapaziada olha lá, rapaziada eu coloquei o o acrílico lá nossa, ficou da hora, hein? deu outra cara, né, rapaziada? então, vamos lá conferir agora se tá tudo certo nossa olha a diferença é que eu não gravei antes, rapaziada mas abaixou, hein? é... ó o máximo tá dando 37 antes o máximo com esse aqui, ó tava dando 47 42 agora olha lá, ó mas é isso aí, rapaziada muito obrigado por assistir o meu vídeo deixa aquele like se inscreva no canal compartilha com seus amigos se você não gostou deixa seu like e comenta aqui pode xingar também vai fazer o que quiser eu gosto que vocês interagem não interessa como interagem compartilha, comenta se inscreva compartilha com seus amigos e tamo junto deixa uma ideia de vídeo aí né eu espero que o próximo vídeo seja meu setup minha mesa indo pro meu quarto não aguento mais ficar na sala de casa tá bom? então é isso tudo instaladinho tudo certo aqui as temperaturas tudo ok as memórias RAM tudo ok também tudo certinho fez diferença sim rapaziada eu não mostrei antes porque eu acabei esquecendo porque eu fiquei com preguiça também de ligar depois de ter que ligar com o computador mas tipo de 43 tá 33 ou seja baixou 10 graus é muita coisa já se for ver isso aqui é mó baratinho rapaziada o pessoal compra aquela que é grande é só um radiador de carro sabe é 100 reais e faz a mesma coisa que isso aqui faz sendo que isso aqui também é bem bonito também eu gostei pra caramba eu achei diferente né bem bonito bem ali na dele e tal mas é isso aí deixa aquele like se inscreve no canal comprei no Mercado Livre ao todo eu gastei 100 reais e olha de vez que você comprar 100 reais você ia comprar daquele grandão né aqui com 100 reais eu comprei uma pulo e um iPhone mas é isso aí rapaziada deixa aquele like se inscreve no canal compartilha com seus amigos valeu falou fui